Enquanto ela estiver aqui Ainda haverá o amor Com ela eu estou feliz Com ela eu enfrento a dor Não adianta fugir Não adianta chorar Se um dia ela sumir Nada mais irá sobrar Sonhar, viver E todo dia agradecer Rezar Rezar pra você Ser a última a morrer Esperança 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 Esperança